Olá, Curiôs Cais Perdão, aqui quem fala do Curiôs Cais Perdão, eu quero falar com a Umbeta Fariotá, que eu quero falar com o quadrilho aqui com a Umbeta Fariotá, se eu quero falar com a Umbeta Fariotá e o quadrilho aqui com o Futebol Brasileiro. E o último dia, hoje, é a América Futebol Clube, é a América de Pernambuco. Então, vamos lá para o Vinheta. O América Futebol Clube, popularmente conhecido como América de Pernambuco, é um clube poliesportivo brasileiro da cidade de Recife, capital do estado de Pernambuco. Foi fundado em 12 de abril de 1912 e suas cores, presentes no escudo e panteiro oficial, são verde e branca. Em 1938, com o licenciamento do Torre Esporte Clube, que iria participar do certame daquele ano, o América viu uma oportunidade de prestar uma sincera homenagem ao coi irmão América Futebol Clube da capital carioca do Rio de Janeiro. utilizando a cor vermelha no lugar do verde. Tem como modalidade esportiva principal o futebol, como um dos clubes mais vencedores e de maior relevância em todo o estado. Seus títulos mais importantes conquistados no futebol são o Troféu Nordeste, de 23, o Torneio Incentivo Pernambucano, de 76, com os 11 torneios iniciais de Pernambuco, de 21 a 70, e os mais importantes da história, o extra campeonato pernambucano de futebol sendo o quarto maior campeão do estado atual da história. No mais recente ranking nacional do CPF, que leva em conta comportamentos e equipes nas últimas cinco temporadas, e que foi divulgado em dezembro de 2022, o América do XIX colocado, com 102 pontos. Sua torcida era composta por grandes famílias aristocratas do Recife e também era querido pela colônia portuguesa Resifense, sem contar com os outros torcedores espalhados pelo Recife, especialmente nos países de Caça Amarela, Caça Forte, Ape Pucos e Caçancá. A década da sua equipe vive no ostrancismo, por vez dependente de um saltocismo da época dourados, e mantido por torcedores apaixonados pelo próprio clube. Pela rica história do futebol pernambucano, o Mequinha, como carinhosamente é conhecido, outro dia segue como o segundo time de parte dos aficionados do setor de exigência. O escudo do João de Barros, futebol clube, primeiro distintivo utilizado pela América em 1914. A história da América começou no dia 12 de abril de 1914, quando o clube foi juntado por Salve-Sérix Trocatas, da cidade de Recife, que tinha entre suas fações a prática do ciclismo. Com o nome de João de Barros Futebol Clube, o nome fazia alunção à estrada onde se encontrava o primeiro campo do time, e sua respectiva sete. O João de Barros surgiu como mais uma agremiação para a prática do desporto de pretão, que acendia na preferência pernambucano e nacional. Arrecimentado cada vez mais ateptos por todos os lugares, um desses entusiastas foi o suor infancelista, Pelfort Tuarte, um dos personagens mais importantes do futebol brasileiro. Tradutor da reta da série do futebol, do inglês para o português, um dos fundadores da Associação Atlética Mexicolés, primeiro clube de futebol formado por brasileiros, saque as cores de equipes na época de ingleses. O responsável pelo promover a primeira visita de um time estrangeiro ao país e também na época da visita era o presidente do tradicional América Futebol Clube do Rio. Sua passagem pelo Recife tinha o objetivo de buscar o apoio para a fundação da Federação Brasileira de Esporte, antecessora da antiga APT e, posteriormente, CPF. Porém, no breve período em que esteve na capital pernambucana, Pelfort Tuarte também deixou suas marcas históricas. Esmeraldina, sendo ele o responsável pelo motivador Aristeu Ascioli Lins, havia-se a mudança do nome Swan de Paus Futebol Clube para o América Futebol Clube no dia 22 de agosto de 1915. A passagem foi tão marcante que um dos símbolos do futebol brasileiro ainda recebeu uma homenagem do então América Centro Distinguido como capitão honorário do clube. O mesmo ainda foi o responsável por divulgar a importância e a mudança. Comunicou-se que a Sempelé Geral de São de Paus Futebol Clube, reunida no dia 22 de agosto de 1915, deliberou a mudança de nome daquela sociedade que ficou denominada América Futebol Clube. Convígio-se dessa tela inspiração e nada mudará as tensões dispensadas ao nosso distinto de São de Paus Futebol Clube e a continuar das mesmas América Futebol Clube. Seu mascote no periquito, o que me alviver da Estrada do Arraial, começou o torneio com duas vitórias e o que me alviver foi parar o vídeo por aqui. Se inscreva quando é inscrito. E quem sabe mais sobre o Mequinha, o periquito do Norteste, deixe-se aqui nos comentários, se inscreva quando é inscrito, assiste todos os vídeos da final e até o próximo vídeo. Fui! Fui!